E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um Velocinto, Velocinto Jory e Memphis Eu já tinha postado a versão V2 do Velocito Memphis, que é aquele monte de relógios transparentes Que você regula até o tamanho deles Esse daqui seria a primeira versão dele Vou entrar aqui para demonstrar Olha só como que é E é muito louco, ele com painel de fibra de carbono Só é um pouquinho grande, mas não atrapalha em nada não Porque tem muitas funções ele Tem os dois grandão O esquerdo é o É o contagiro, o RPM 4 mil giros, 5 mil giros E o outro lá é a velocidade de tal veículo A quilometragem A bolinha de cima ali A parte de cima da bolinha marca o combustível Que está zero, está no zero, está só no cheiro E a parte de baixo é o gasto de combustíveis Tá? Se você for querer Encher o combustível Vocês venham no É o mesmo esquema do V2 que eu já postei Aqui ó, nesses carrinhos que aparecem Tá vendo? Aqui são postos de combustível O mais próximo daqui De mim Tem outro aqui Os veículos aqui que são postos de combustível E só você ir neles Tá? Aqui nos postos de combustíveis Deixa eu já ir fazer um teletransporte aqui rapidinho Aqui ó Quando você chegar aqui ó Vai ter o ícone vermelho né Só parar em cima ó E vai encher o combustível de cima Olha lá, encheu Já era, é só sair Velocímetro maricano ali O de baixo é o gasto de combustível Quanto mais rápido você andar Mais você vai gastar né Deixa eu tentar ele Tá vendo? O gasto de combustível Beleza Temos também aí ó Ali as duas bolinhas de baixo Que tá diminuindo ali pra 70 É a temperatura do motor E a do lado dela É o damage do veículo Tá? Quando você bater o veículo Ó, vou bater aqui Olha aí ó O damage vai aumentando tá? O damage Tá verde ó Vai até ficar vermelho O veículo quebra Tem o número 1 ali Que é a marcha Em cima do número 1 Tem o desenho do carro Tá com as portas abertas Significa que as portas Estão destravadas Você pode sair a qualquer momento Quando você acelera o veículo As portas travam né Pra não ficar abertas Tá? A não ser que você Entre no veículo Não dá Não tem como entrar no veículo E já sair acelerando Olha lá Ele já tranca automaticamente O módulo Aí ó Viu? Mas não marca a porta aberta né Ele puxa Mas tá bom Só quando você para Ele marca que a porta Está fechada Vai ter um Dependendo de cada veículo Ó Tem uma moto aqui ó Que também marca Com as motos Tá? Só que não aparece O desenho do carro né Porque é a moto Aparece só o combustível ali No meio No lugar do desenho do carro Se você empinar Ele vai indicar Que você tá derrapando Indicadorzinho ali Aqui derrapagem A mesma coisa Aparece com os carros Na hora que você tá fazendo As curvas bruscas Né? Damanjo também Temos aqui ó Com outros tipos de veículo Ele também vai mudar O hood Ele muda a posição A posição do Damanjo Agora ficou do lado Do combustível Marcador de combustível Damanjo Pequenininho lá E no lugar do Damanjo Ficou o bar Do lado da temperatura Que é a pressão do turbo Como você acelera É o turbo Ok? Tá? Se eu não me engano Ele marca até pneu furado Vamos dar uma verificada aqui Olha lá Ele marca No desenho do carro Ali ó Pneu furado Vazio E olha só que bacana Eu acho que o outro também marca O V2 Memphis V2 Ele marca Né? Conforme os policiais Vão atirando Nos seus pneus Vou deixar só os três Olha lá Ele marca os três pneus Aparece a chavinha Para consertar Bacana Né? E vai ter as teclas aqui Os comandos Vai estar Vai vir junto aí Nos arquivos Que vinha de texto Com todas as teclas Dos comandos desse hood É a mesma coisa Do V2 Memphis V2 Que eu já postei Anterior a este Então só que aqui É o seguinte Temos O F11 Que desliga o veículo Mostra todos os marcadores F11 F11 de novo Liga F12 Muda O sistema De marcha Né? Automático Semi-automático Que no Memphis V2 Eu não estava lembrando A letra S Fica só pela letra S É semi-automático Lá no Memphis V2 A letra M Era manual E a letra A E a letra A Era automático Tá? Então Tá aí F12 A F10 Ó É o seguinte Você entra aqui dentro No... Vou tentar entrar Com esse carro Aqui dentro E vai ser difícil Tem que ser outro veículo Pegar um outro veículo Que entre nessa garagem Aqui, ó Aí, ó Entra dentro da garagem Pra vocês trocarem Os pneus, ó Bugou E aí Obrigado.